Chifre é igual anemia, só dá em quem não come direito. Chama meu batê! Alô, Jacobina! Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, vai! Equipe 10 E aí? Do que nunca ter amado Só vocês, canta bem alto Eu não quero Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos Só vocês Quero vir Se transforme em saudade Joga pra cima Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas se meu peso estentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Você viu? Eu vou Só tem que lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Você! Se a casa acontecer Na manhã você me deixa Não vai se vulvar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra ser Avisa Que na boca de quem não presta Não estou valendo nada E é melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Quero vir, quero vir Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas se meu peso estentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Tem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar você Eu vou pagar pra ver Só tem que lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a coisa acontecer Amanhã você me beijar Não vai se culpar Já tô preparado O que na vida nem tudo é parceiro Eita! Meu parceiro forte Meu compositor Milagres com batata Presente Aqui Alorragia Show! Vamos se vale a balançar Venha, venha Show no batendo Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas se meu peso estentando acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Eu quero ver vocês cantar comigo Assim vai, vai Eu vou pagar pra ver Só tem que lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a coisa acontecer Amanhã você me deixa E aí? Como é que é? Que na vida nem tudo é parceiro Chama o batendo Vamos em cima da balança Vamos nessa Vai, chama legal Bora essa boleta Uh, olha o passinho Uau, o que é que é isso? É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Agora é o seguinte Sei que todo mundo que tá aqui é amigo Todo mundo que tá aqui é irmão E quem é irmão Joga as mãozinhas pro céu E agradece ao Senhor Agradece ao Senhor A galera que tem fé em Deus Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Poxa vida Poxa vida E aí